Salve, eu canto, vovô, a terra, tu és a maior entre o castigo. És entre todas a mais bela, este pedaço de Brasil. Oh, meu Deus, meu maravilhoso, o Deus, o amor e a minha vontade. Tuas minhas selenas, cheias de luz da vela, trazendo felicidade. Salve, eu canto, vovô, a terra, tu és a maior entre o castigo. És entre todas a mais bela, este pedaço de Brasil. Oh, meu Deus, meu maravilhoso, o Deus, o amor e a minha vontade. Tuas minhas selenas, cheias de luz da vela, trazendo felicidade.